Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação para todos os níveis e atreços acessíveis. E hoje nós vamos aprender algumas frases para escrever e-mails de negócios em inglês. Então, como é que a gente começa um e-mail de negócios em inglês? Então, seguem algumas frases de abertura. Number one. With reference to your e-mail of June 8th, I... Com referência ao seu e-mail de 8 de junho, eu... I am writing to inquire about... Estou escrevendo para perguntar sobre... Haven't seen your advertisement in... I would like... Depois de ter visto seu anúncio em... Eu gostaria... After having received your address from... I... Depois de ter recebido seu endereço de... Eu... We recently wrote to you about... Nós recentemente escrevemos para você sobre... Thank you for your e-mail regarding... Obrigado pelo seu e-mail em relação a... Thank you for your e-mail about... Obrigado pelo seu e-mail sobre... Agora, 10 boas frases de fechamento de e-mails para negócios... If you require any further information, feel free to contact me. Se você precisar de mais informações, não hesite em contatar-me. I look forward to your reply. Eu aguardo a sua resposta. I look forward to hearing from you. Estou ansioso para ouvir de você. I look forward to seeing you. Estou ansioso para vê-lo. We look forward to a successful working relationship in the future. Estamos ansiosos para uma relação de trabalho bem sucedida no futuro. Should you need any further information, please do not hesitate to contact me. Se você precisar de mais informações, não hesite em contatar-me. Once again, I apologize for any inconvenience. Mais uma vez, peço desculpa por qualquer inconveniente. I would appreciate your immediate attention to this matter. Eu agradeceria sua atenção imediata para este assunto. Quando o nome do destinatário é desconhecido para você, você começa com... Dear, caro ou cara. E você encerra com... Faithfully, que é sinceramente. Você também pode começar com... Dear, sir or madam. E encerrar com... Yours, faithfully. Quando você sabe o nome do destinatário, você pode começar, por exemplo... Dear, Mr. Hanson. E terminar com... Yours, sincerely. Começar com... Dear, Mrs. Hanson. Yours, sincerely. Dear, Miss Hanson. Yours, sincerely. Ao abordar ou escrever para um amigo ou um colega, você pode começar com... Por exemplo... Dear, Jack. Best wishes. Dear, Jane. Best wishes. Dear, sirs. Yours, faithfully. Oh, thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato. Um grande abraço and see you next class. Tchau. EST!